Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Tem um tiro luz, tá um tiro luz, tá um tiro luz Qual o tiro que ele tá? Tá lá no gelo da carinha, lá atrás, por onde o cara veio Passou agora, passou, passou Jogar pra casa ele logo, cuidado esse caralho Vou passar casa ele, velho Passei, passei Tomei de novo Salva ele, salva ele Vai tomar no cu, mano, porra Nunca salva ninguém nessa porra Vigilou depois, tava atrás Tô mandando a negativa dos caras da B4 Filha da mãe Não, tô não entendo Então é só vocês atirarem no cara da negativa aí, mano Que é a B4 ali na negativa de vocês Pada em cima, tá trocando em cima, tá trocando em cima Derruba um em cima Atira na negativa aí pra mim, DC, velho Tô atirando Tá atirando os caras que tão rostando ali, mano Eles tão dando pizza pra nós não, Scrax Tenta vir, tenta vir Vem, vem, vem Lutei o BAC Lutei o BAC já, lutei o BAC já Peguei gelo O cara tá trocando lá em cima, velho Vocês tem que tentar jogar pro caminhãozinho Tem que tentar jogar pro caminhãozinho Mano, aproveitar que os caras tá trocando Não, não Eu tenho dois mil Bora, bora, bora Sobe em cima, calma aí Sobe em cima da casa L E vê da B4 se tá negativo Se não tiver já joga Eu acho que eles desceram Então vai, então vai, então joga Então joga Bora, bora Joga pro caminhãozinho da frente Caminhãozinho da frente Caminhãozinho da frente aí, ó Esquipim que nós pega Tem ninguém, não Tá aqui na minha frente, os caras Na minha frente Na minha frente, lá na antena Joga no Esquipim Olha a calma Só vem, só vem, só vem Eu tô passando já Já marca agora quem tá em PEC Já marca pra cima Tamo safe Vou ficar no Esquipim Tô indo pro Esquipim Cala lá em cima lá, ó Amassa em cima agora, Sim Dei dois, três, seis e um Derrubei um A Boa Tem que olhar direto aí, mano Pra não tomar direto Negativa Descendo esquerda, descendo esquerda aqui Um Descendo direto, Sim Descendo direto, Sim Dois, 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 dois Esquerda, 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 esquerda Descendo Derrubei um à esquerda Boa Tem dois direita agora na... Dois direita, dois direita Vou fazer um ali aqui, mano Pra poder botar a pista Vai descer, cara Descendo Tem outro em cima ainda Desceu um Caiu, caiu, caiu no gajo Peguei, peguei, peguei Peguei aqui Matei outro, matei outro Boa, boa, boa Boa Vou jogar aqui por cima Vou soltar aqui por cima Mano, jogar esquerda por cima aí Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda O cara vai subir eu acho O B4 está morrendo O B4 está morrendo O B4 está morrendo O B4 está morrendo Ele não é negativo lá embaixo E tem um casa de madeira O C16 está carregando aí O B4 está morrendo O B4 está morrendo O B4 está morrendo O B4 está morrendo Joga gel e pega o... Na minha negativa aqui na casa ele tem. Joga gel pra passar, tá? Joga gel pra passar. Tô safe, tô safe, tô safe. Detei o Lucian na negativa, detei o Lucian na negativa. Mec, mec, vou descer com vocês aí. Não tem kit. Tem o gelo do cara. Carrega o meu CR7 já. Manda aí, cê tem 80, cê tem 80. Eu não tenho kit, eu não tenho kit, eu não tenho kit. Eu tenho kit, eu tenho kit, relaxa. Vai querer salvar o Lucian. Pega, pega dois kits aí, cara. Pega, pega dois. É 3V3V1, tem um solo na casa de madeira. Bora, bora, quebra os caras da direita aí, ó. Tão no gelo da cara ainda, escravo. Ah, tomei pra ele. P de pouco no Lucian, derrubou o Lucian. Boa, boa, derrubou. O outro passou a casa de madeira. Vamos trocar, vamos trocar. Bora, finaliza aqui o Lucian. Não consegue nada. Joga safe. Negativa, tá negativa aí, tá negativa aí. 1060 dele. Subiu já, já subiu já, tá a torre aqui em cima. Matei, matei. Entendi, foi nada negativa aí. Ele subiu rápido. Esse carro da região bom, velho. Meu time insano, que isso, velho. Cadê a alegria na carro? Ué, é você que jogou errado, cara. Porra, passa pra casa L. Passa aí, morri. O cara tá onde? Tá no trailer branco, acho. Tá avançado já, tá de mira aberta. Tá salvando, velho. Dá cobre, dá cobre, dá cobre. Vou tirar um... Boas caras, tem que jogar assist. Tô até para mim, hein. Feco a sando, cara. Deu a B1, deu a B1, deu a B1. Tem que pegar um baroto aqui e pulou dois minhas R7. Vou estourar, estou estourando o Z1. Estou estourando o Z1, estou estourando o Z1. Estou estourando o Z1. Estou estourando o Z1, estou estourando o Z1. Dei 100 de pouco no alto, dei 100 de pouco no alto. Caiu um. Joga dois caras. eu usei esse cara pra matar o cara tem, tem, tem tem dois, tem dois na direita tem dois, tem dois na direita tem dois na direita gera o pé da direita não tem visão do álcool não tem visão do álcool ah não, subiu não, pensei que ia subir era dois, era dois era dois trelo é branco ai morri mano, tá um tiro três tiros de cinco vou estourar a coisa só falta ele só falta ele boa, boa mano, esse cara deve tá subindo vou dominar a trela amarela aqui vai, tomando de baixo tomando de baixo vai, perdi por isso vou pegar a barra de cima vou pegar a barra de cima vou pegar a barra de cima é um de mão aqui também, Mac ó vai, mas tem que dois capos, dois capos um tiro no gel, viado torre no gel da frente esquerda, esquerda, sul, Mac vi também tá avançando aí, tá avançando aí tem, caralho, na esquerda negativa tem mata na esquerda negativa, Cis vai subindo, tem, vai subindo caralho, o do malador todo bugado Cis, tem gel? não, tem gel tá subindo aí, mano, não esquece R7 tá subindo aí não, é onde, é onde, subindo aí não tem R7 não tem R7 também não vai aparecer aí o cara só vai kill lá isso sim, velho vou lutear aqui, velho pra subir na esquerda, velho é aí, ó, no gel branco aí, tá vendo? tá ligado velho, tem um gelzinho aí tem gel, muito gelo aqui, baco pega aqui, pega aqui que é isso que eu quero fazer mano, vou pegar essa árvore aqui, velho vou ficar bugando pixel aqui, velho é um de mãe também, ó caralho, mini lança pega, pega, vou dropar mais bala de mini lança ó mec, tá mec, tá mec tô ful, tô ful, tô ful tá vindo o cara lá, lá da pedra, lá embaixo não, abre nada 180 180 nele 180 nele 180 nele, é boa os caras vão só eu consigo dar couve mano, acho que eu aqui, bacei ainda assim olha, olha o muro, muro, os caras já olhar o muro não dá uma olhadinha pro muro, drone, drone, drone tô vendo muro, porra não vi ninguém nem pra não usar vou pegar o trailer aqui já, pra marcar o muro Muito cara no muro trocando aí, ó. É, tô marcando, tô marcando. Tô sem gel aí, mano. Tô sem gel, Cisse. Vou dropar três aqui. Calma, calma, calma. Os caras do muro ali, ó. Estou a gel azul, estou a gel azul. De cima. Qual era que eu tego? Estourei. Cisse, vou dropar três gel aqui, Cisse. Ó, sem fit de... Calma, calma. Dropei, dropei, dropei. Dropei três gel aqui. 340. Boa, boa, boa. Morreu, morreu, morreu. Mano, você foi nossa na direita, velho. 3v2, 3v2, 3v2. Vou pegar a árvore. 140, derrubei um, derrubei um. Parou o drone. Marcado, Bac, esquerda. Parou o drone. 180, derrubei outro. Boa, boa, acabou. Passaram. Só cuidado na hora de... De... De parar... Na hora de parar a mira, Cisse. Oi? Cuidado só na hora de parar a mira. Deixa o likezão, tropa. Tudo muito é nois, hein? Parou a mira na árvore de baixo, já dá pixel pros caras lá. Não, eu tava indo pra árvore. E a gente deu sorte também que a casa da água trocou, fi. Não aberto, não aberto, não aberto. Tá vendo a árvore. Tá ok, tá ok. Vou, 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 vou lá, vou lá. Vou, 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 vou. Tem, 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 tem. Tá vendo a mira, tá vendo a coba? 3, 2, 1, atira. 41. Caralho, 3, 2, 1. Correu, correu, correu. Correu, correu. Correu, correu. Correu. Correu, correu. Não tem live. Tem que conhecer um outro. Dois na mão. Jogar pra esquerda, jogar pra esquerda. Opa, empatou duas quedas ainda. É dois na mão, com certeza? Aham. Ou mais. Mec já joga. Ai, caralho. Gelo, gelo, gelo. Boa, tio. Tô sem gelo. Deitei dois, deitei dois. Dois a um, dois a um. Deitei dois aqui. Tem um na esquerda. Deu, meu marcado, deu, meu marcado. Boa, 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 boa. Mec, tem um na esquerda do mercado. Joga aqui, velho. Joga aqui, joga aqui, joga aqui. Calma aí, calma aí, tô relando. Tá relando o kit, marcado. Confeita. Vou jogar aqui, vou jogar aqui, tá avançando. Subiu, ruxa em mim. Puta que pariu, tomei. Oxi. O cara em cima do telhado, em cima do telhado, velho. É o do cara do telhado. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Boa, tio. O cara aqui na minha frente, tio. Coxa, 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 tio. Deu, 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 deu. Boa, seis. Tô sem reset, Bac. Dá pra salvar. Boa, boa. Pesa boa. Esse cara não vai morrer não, cara. Tá aqui dentro aí comigo. Gelo rosa, gelo rosa, gelo rosa. Mate ele, mate ele. Gelo rosa, gelo rosa. Também foi puxado, me enrolo 70. 70 dele, tio. 70 dele, não foi. Decava nele. Mano, só tem atrás do gelo. Eu tenho atrás do gelo, tio. Tá de alp também. Pulou pra esquerda. Help. Como é que... Boa, salve geral. Boa, moe. Salve o ba... Mano, eu viado. Tá com uma bola de baobal, viado. Se eu erro, como é que... Caralho, eu perdi o foco todo da partida, viado. O que foi? Viu no quarto aqui, foi falar comigo, pô. O... O cara do Fiso. Fiso. Vai tomar no chuveiro, viado. Vai, Fiso. Olhei o minimapinho que vocês davam comigo. Pô, foi meter uma pela Duke, mamãe. Deu certo, não? Não deu certo, é assim. Derrubei um, derrubei um, velho. Ai, cara. Ah, eu vou... Essa porra. Tem cara direita de acessos. E muito cara de acessos. Tô ouvindo muito o passo. Tudo bem. Vou lá em cima da casa, sim. Em cima da casa, em cima da casa, em cima da casa. Ai, nossa. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Oxe, 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 oxe. Tava pular na mão, caralho. Tava pular no muro aqui, ó. Aqui na minha frente, na minha frente. Muito bem, esse daqui, ó. Derrubei, derrubei aqui comigo. Pulei, morrão. Boa. Vou estar na frente, vou estar na frente aqui, ó. Fijão aqui, ó. Quer matar ele? Bora matar ele. Calma, calma. Ele tá aí ainda? Tá aqui, tá aqui, ó. O Deus sai sete. Fiz granada nele. Vai subir, vai subir. Dei cento e pouco, cento e pouco. Porra. Não, oxe, tu morreu de onde? Porra, esse cara tava no chão. É o veado. Por cima do céu, veado. Ah, caralho. Olha esses dois que tá, veado. Oxe, mas como que ele matou? Ué, o cara é o que eu enchei, né? Esse foi a torre principal, veado. Pega a pixel, caralho. Ah, pra mim eu tô até lá no noizinho. Tô pelo nome dos chatos. Nerdão, nerdão. Ih, ele sabe que um voo ali. Tem como voar da chupetinha de câmara. Fala, Guilherme. A feira. Pra ter uma chupada, eu sabe. Não é isso, Nici? Vou tá pontufo. Deixa o like na live aí, tropa. Tamo junto, é nóis, hein? Quase 4kzinha de like. Salve, Juan. Tamo junto, mano. Toque esse play de alpe, a fera. Alpe dele tá todo engasgado. Ele mesmo, ele mesmo. É. É isso, tropa. Meu time é inteligente. Joga nas regras. Deixa o like. O cara nem vai ter ganchinho na NFA hoje. O cara tá igual um macaco prego. Subindo em tudo. Tamo junto. Olha o toque esse play agora, vou fazer a boa. Só as quedas. Ei, você já deitou primeiro. Toque esse play em cima na casa, merda. Salve, Gabriel da Silva. Tamo junto, macrê. Ele mesmo, a fera. Tá pantufa. Calma aí. Tirando, velho. Ah, tem um no skip, tem um na árvore. Atrás dele. Eu flanquei a full esquerda. E da árvore saindo. Cadê se tem full direito aqui? Será que dá bom, velho? Tem 23. A árvore gastou já. Calma, vou tentar fazer a boa aqui. E tem um na pedra. E atrás da árvore, velho. Já tem que ter um. Ah, viado. O cara... Tem um cara full direito aqui, viado. Marcando. Não sei se é do mesmo time, velho. Mano, tem que jogar, velho. Tem que jogar. Joga nesse skip, joga nesse skip. Eu morri pra CNG. Não sei se é o mesmo time, velho. Tô indo. Tá avançando aqui, tá avançando aqui, velho. Calma aí, vou descer agora, velho. Queimar o gel do gelado. Se for mais no time, o cara vai vir nas coxas de vocês aí, tá? Queimar o gel deles, queimar o gel deles, velho. Viado, não tem mais gel, viado. Vocês tem que jogar, viado. Chegando com o tipo. Tô avançando aqui, velho. Tô avançando aqui. Como, 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 como. Fazer gel. Esse aqui outro, esse aqui outro. Pegue nada aqui, pegue nada aqui. Vou esquentar uma, vou esquentar uma. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Corre, corre, corre. É do meu time, mas não é do meu time. Detera a galera da 1. Detera a galera da 1. Mano, são dois de cima, viado. Dois de cima, dois de cima. Caralho, um cada lado da porta. É mesmo, o time só porra? Não, não, é outro time. Outro time em cima. Paralho, eu tenho um aqui. Você tá, levou mais peito. Sim, você levou mais peito. Corre, corre. Quartes, quase. Corre, corre. Corre, agachado, mata ele. E grana, dentro do meu pé. Caralho, entranaram a boca. Outro squad. Chegou o B4. É o B4. Se mantém em cima, eu tirava um sincero que é o B4. É isso, meus crias. Basou meu número? Basou meu número aonde, cês malucos? Cês é louca? Minha mira, me focou no cúco do cara. Eu vou jogar o ranked Pro X, hein.